MEGA SPACE É verdade, todos os dias nós tomamos decisões, algumas até passam despercebidas, como a roupa que vamos vestir, o corte de cabelo, são decisões que tomamos sempre. Mas existem aquelas que determinam o destino das pessoas. Então o que nós fizemos aqui e aqui em todo o Brasil foi justamente levar as pessoas a tomar decisões certas no presente para que o futuro seja um futuro com qualidade. Vamos falar um pouquinho desse espaço. A gente, graças a Deus, tem o MEGA SPACE, que comporta 100, 150, 200 mil pessoas, um dos maiores centros de eventos do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho do MEGA SPACE. Olha, eu conheci o MEGA SPACE, estive com o prefeito Caliço, estive com ele e tomei conhecimento aqui do local. Como não tinha ainda nenhuma igreja feito algum evento aqui, como nós da Igreja Universal do Reino de Deus sempre somos pioneiros e aceitamos desafios, então nós aceitamos esse desafio de fazer o dia a dia aqui. Parabéns ao local também. É, e o local é um local que realmente foi feito para isso, né, para receber grandes eventos. Bispo, a gente não teria como deixar de falar da participação do Edi lá de Londres, que infelizmente não pôde estar aqui conosco. Eu acho que isso mexeu muito com todos nós, comigo, com o senhor, com esse pessoal que está aqui, com São Paulo, com Rio, com o Brasil inteiro. Aliás, com o mundo inteiro, né? É, e graças a Deus também pela tecnologia, né? Porque mesmo ele lá em Londres pode falar com todo o Brasil, com todo o mundo. E mesmo que ele não esteja aqui presente, certamente que ele estava espírito, está em espírito, porque a fé é a mesma. Obrigado pela sua participação aqui. Eu queria que você convidasse a todos aí agora para estar junto com vocês em todas as catedrais do Brasil inteiro. É, em todas as catedrais, e nós já temos um próximo evento marcado para aqui, para o Meg Space, que é no dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, nós estaremos de volta aqui no Meg Space. Dia D de novo? É, dia 7 de setembro. Eu já estarei o dia D de novo. É, aí vamos ver se nós vamos fazer o dia D ou se vai vir uma outra inspiração. Obrigado. Obrigado. Pastor Carlos, é um grande conhecido, um grande amigo, está lá na Câmara. Agora, isso aqui é uma coisa que mexe com o coração até de pessoas que têm uma experiência tão grande como você, não? Você sabe, Amaury, que no Rio de Janeiro, no Maracanã, houve um momento chamado Duelo dos Deuses. Eu não era da igreja e fui convidado naquela ocasião a participar. E naquele momento tinham 150 mil pessoas no Maracanã. Naquele momento eu fui tocado. E a partir daí, a minha vida passou a ter um outro sentido. E eu acredito que o objetivo de uma reunião como essa é fazer com que haja sentido na vida dessas pessoas. Por muitos momentos, nós buscamos para a nossa vida situações, momentos, tomamos escolhas que tentam preencher algo dentro da gente. E isso vão sendo tentativas, tentativas, tentativas. Mas chega uma hora que é a decisão, é o tudo ou tudo. Eu acho que essa concentração, ela fala justamente, essa é a mensagem. É de levar essas pessoas a tomarem decisões. Há pessoas sofrendo, há pessoas com problemas no casamento, há pessoas desempregadas, pessoas viciadas, pessoas alcoólatras, vazias. Pessoas que buscam, buscam, buscam e não encontram. E eu acredito que nós alcançamos o objetivo, que foi Deus tocar no coração dessas pessoas. Vamos falar um pouquinho desse espaço. Somos privilegiados no Brasil por termos do Megaspace, não? Somos amplamente privilegiados em termos em Minas Gerais, em Santa Luzia, um espaço de eventos como esse. Eu sou vereador em BH e é uma luta que nós vereadores e o prefeito tem para dar a Belo Horizonte um espaço de eventos. Nós estamos buscando, buscando e não encontramos esse espaço. E o prefeito Calixto teve uma visão, uma direção, uma inspiração muito grande. E é um espaço de multiuso, serve para diversos fins. Hoje encontramos o nosso objetivo. O prefeito Calixto está de parabéns, o povo de Santa Luzia está de parabéns. E vejamos eles por terem um espaço tão bonito e tão bom. Obrigado, pastor Carlos. Bom dia a dia. O bispo Célio está aqui com a gente. Eu conversava com o Alfredo, ele dizia o seguinte, que não tem como não mexer com o sentimento das pessoas. Não tem como mexer com essa multidão, comigo e com você também, que o dia D, ele é para todos nós? Para todos nós, católicos, evangélicos, espíritos, espiritualistas. O dia D é para decidir a vida da pessoa, em todos os sentidos. Tem gente que toma decisão na vida, não pode errar. No casamento, no contrato para assinar. Em alguma coisa que a pessoa toma decisão, quem errar na decisão, já era. E esse movimento em todo o país, mais de 6 milhões de pessoas hoje, 6 milhões, é muita gente. Hoje, nós fizemos o que Elias fez, que chamou o povo para fazer uma decisão. Na época de Elias, Deus mandou o fogo e respondeu. E é o que aconteceu hoje, não só aqui, mas no Brasil todo. Deus abençoou muita gente hoje. E na realidade, Bispo, parte, eu acho que esse momento que vocês fazem a oração, que vocês elevam a palavra de Deus, esse momento é muito importante, porque mexe com o coração da pessoa, mexe com o sentimento da pessoa. E você falou que vai em todas as áreas, na vida sentimental, profissional, enfim. E às vezes a pessoa está ali para tomar uma decisão, por exemplo, de uma mudança de emprego, querendo angariar mais financeiramente. E isso aqui faz a pessoa tomar uma decisão mesmo? Faz, faz. A minha vida, minha família, mudou num evento desse no Maracanã, na época. Há mais de 26 anos atrás, quando foi feita uma reunião dessa no Maracanã, minha mãe, meu pai, meus irmãos, foi numa reunião dessa que minha mãe decidiu resolver a vida do meu irmão, que era drogado. Meu irmão era traficante de droga no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. E numa reunião dessa, minha mãe, eu vou lá nessa reunião para decidir a vida do meu filho. E hoje, minha irmã é pastor da igreja. Um rapaz que era drogado, traficante no Morro do Alemão, vivia uma vida, podia morrer a qualquer hora, foi preso. Hoje, é um pastor da igreja. Aonde foi resolvido? No Maracanã, há mais de 20 anos atrás. Começava com o bispo Alfredo, com o pastor Carlos, que já conhece. O bispo Alfredo ainda não conhecia, não sei se o senhor conhecia, mas graças a Deus a gente tem hoje um grande centro de eventos. Eu queria que você falasse um pouco dessa casa do Meg Space, que está recebendo nesse momento mais de 120 mil pessoas. Olha, eu fiquei, eu não conhecia aqui, fiquei impressionado com a estrutura. Eu fiz programa aqui ao vivo pela madrugada, mostrei aí o pessoal. No Brasil, eu não conheço um lugar como esse aqui. Não sei se você conhece. No Rio não tem, no Rio não tem. Pelo menos eu sou do Rio de Janeiro, não tem no Rio. São Paulo, não sei se tem, mas aqui em Minas Gerais, a gente para bem, Meg Space, a gente para bem. Eu vou ajudar o bispo aqui. O bispo Alfredo falou que nós fomos marcados em outro evento em setembro. Então aqui o nosso slogan é o seguinte, Meg Space, o maior centro de eventos do Brasil. Meg Space, o maior centro de eventos do Brasil. tail, Oнее, o maior centro de eventos do Brasil. Eu também não conheço. E meu corpo ele vai vir, Obrigado.